Fala nação Tricolor, fala Tricolindos e Tricolindas, fala torcedor e torcedora, a Central Tom Bahia de Mercado da Bola está ativada a todo vapor e nesse vídeo de agora eu vou trazer para vocês uma informação que acabou de sair lá da página Religião Bahia do meu parceiro Luan, onde ele diz que o jogador lateral esquerdo do Bahia, Rian, estaria de saída do clube, eu vou trazer informações aqui para vocês sobre isso, vou trazer também aqui nesse vídeo algo que é ridículo, é ridículo gente, é ridículo isso, nos grupos do WhatsApp, quem está nos grupos aí sabe do que eu estou falando, está saindo uma informação falsa de que o jogador Ricardo Goulart, eu vou até ler aqui uma parte, de que o jogador Ricardo Goulart está internado em estado grave em uma policlínica lá em Ibiza, na Espanha, após sofrer um acidente de quadriciclo nesta quarta-feira, eu vou trazer aqui, eu vou ler tudo durante o vídeo, mas gente, pelo amor de Deus, velho, que molecagem é essa? O que é que uma pessoa ganha fazendo isso, cara? Vocês imaginem se por um acaso a esposa do jogador, a mãe, o filho, a filha, não está próximo do atleta e recebe a notícia dessa? Velho, tem gente que pode infartar e morrer por causa disso, velho, pelo amor de Deus, gente, não se faz isso, cara, não se faz isso, isso não é engraçado, não é engraçado, e eu vou desmentir isso aqui, por gentileza a vocês, que vê essa notícia em algum lugar, alguém perguntando, ou você envia esse vídeo aqui para a pessoa assistir, porque eu vou trazer as provas de que isso aqui é mentira, ou você desmente, faça qualquer coisa, tá? E também eu vou aproveitar nesse vídeo e vou trazer os palpites do UGR para essa rodada, tá? Que o Bahia precisa vencer, Bahia precisa vencer. Antes de mais nada, sejam todos bem-vindos aqui ao canal, o canal Tom Bahia, canal da nação Tricolor, onde você fica sabendo dos assuntos sempre mais relevantes do nosso Bahia. Mas você é Bahia? Se você é Bahia, você está no lugar certo, aqui é seu lugar para ficar por dentro dos melhores conteúdos do nosso Tricolor. E se você chegou até aqui, eu já te peço aquele favor, já chega aqui do lado, deixa o like no vídeo, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é de qualidade e distribua para todos os Tricolores espalhados por esse mundo aí afora. Se inscreva no canal se você não for inscrito e ative as notificações, que todos os dias tem vídeos aqui, trazendo sempre as melhores informações do nosso Bahia, para você, torcedor Tricolor, e para você, torcedora Tricolinda. Bom, gente, eu quero começar esse vídeo dando aquela passadinha lá no Bahia, porque eu preciso passar algumas informações para vocês. Hoje tem Bahia e Atlético Paranaense, o jogo será às 19h, só que vocês precisam saber de alguns detalhes. Veja só, com oferecimento da ETS Brasil, o jogo de hoje terá transmissão da TV Bahia no YouTube, sem imagens, narração de Manuela Vena e comentário do ídolo Marcelo Ramos, com imagens ao vivo na Cazé TV Oficial pela Amazon Prime, Twist Casimito, ou YouTube para membros do canal de Casimiro. Então, hoje, para assistir o jogo do Bahia, vai dar trabalho. Então, está aqui para vocês. Eu vou me virar para poder assistir o jogo. Aqui o Bahia está lá, já na capital. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ah, está aqui. Saiu a lista, lista de convocados, sem nenhuma surpresa. Goleiros, Danilo, Adriel, Marcos Felipe, Cicinho, Gilberto, Luciano Ju, Barriã, Gabriel Xavier, Canu, Marcos Vitor, Vito Coesta, Takara Alexandre, Cauli, Carlo Depena, Everton Ribeiro, Gianluca, Rezende, Itaciana, Iago Felipe, Ademir, Biel Everaldo, Rafael Ratão, Rogério Senne. Todo mundo está aí, sem novidades nenhuma. Deixa eu só dar uma olhada aqui, rapidão, para ver se o Bahia soltou alguma coisa. 20 relacionados. Pronto. Lateral esquerdo, Iago Borducho, ainda não pode jogar. Segue disponível. Nico Acevedo, continua em processo de recuperação. Zagueiro David Duarte, recuperado da gripe, iniciou o período de transição física e técnica no CT Evaristo de Macedo. Então, sem novidades com relação à lista de jogadores para enfrentar o time do Atlético Paranaense. Agora eu quero trazer para vocês os palpites do GE. Bora olhar aqui os palpites do GE. Eu quero saber se vocês concordam com os pé-frio do GE. Bora lá aqui. Palpite do GE, veja as apostas dos apresentadores e comentaristas para a 16ª rodada. Bora lá. Primeiro jogo. Grêmio e Cruzeiro. Dois votos para o Grêmio, três votos para o empate, três votos para o Cruzeiro. Rapaz, nesse jogo aqui, Grêmio e Cruzeiro, velho, se eu fosse fazer uma aposta, eu colocaria acima de um e-mail. Mas, como você só pode escolher Grêmio, empate ou Cruzeiro, eu vou de empate. Eu vou de empate. Se apertar muito minha mente, eu digo que é Cruzeiro, viu? Mas eu vou de empate. Vasco e Corinthians. Cara, eu vou de Vasco da Gama. Eu vou de Vasco da Gama. O Corinthians está na fase muito ruim. Eu vou de Vasco da Gama. Foram sete votos para o Vasco, um empate e ninguém foi no Corinthians. Atlético Paranaense e Bahia, velho. Eu acho que o Bahia hoje vai ganhar. Está na hora. Está na hora. Dois votos para o Atlético, três empates, três votos para o Bahia. Palmeiras e Atlético de Goiás. Porra, não tem como, velho, não ir no Palmeiras. Não tem como. Todo mundo foi no Palmeiras. Flamengo e Fortaleza. Fortaleza é um time descaradinho. É que nem o Bahia, safadinho. Mas a fase do Flamengo está muito forte. E eu também vou de Flamengo nesse jogo aqui. Mesmo, né? É bem difícil. Criciúma e Fluminense. O Fluminense também está em uma fase terrível. Eu vou de Criciúma aqui também. Atlético Mineiro e São Paulo. Rapaz, eu vou de São Paulo nesse jogo. Não levo fé no time do Atlético Mineiro, não, viu? Eu não vou mentir para vocês. Vitória e Botafogo. Eu também vou de Botafogo. Me desculpe, meu clubismo. E é isso aí. Deixa nos comentários o que vocês acham sobre cada jogo. Bom, agora eu quero trazer para vocês aqui, gente, algo que é ridículo, tá? É muito feio isso aqui, velho. Pelo amor de Deus. Se você que está assistindo esse vídeo, foi você que praticou isso. Cara, isso é ridículo. Isso é crime, viu? Isso é crime. Olha só. Eu vou ler para vocês aqui. Inclusive, eu coloquei até na minha conta do Twitter. Está rodando isso nos vários grupos do WhatsApp. Ex-jogador Ricardo Goulart está internado em estado grave na policlínica Nossa Senhora Del Rosário, em Ibiza, na Espanha, após sofrer um acidente de quadriciclo nesta quarta-feira. Segundo fonte da Câmara Municipal, o acidente ocorreu às 10h25, horário local, 5h25, horário de Brasília. Quando o quadriciclo era pilotado por Goulart foi atingido por um carro na via em direção à localidade de Santa Gertrudes. E aí disse que fonte da família disseram à agência que o ex-atleta sofreu uma forte pancada na cabeça e tal, e tal, e tal. E aí eu fui procurar saber informações de se realmente é verdade. Não achei em lugar nenhum, em site nenhum, o que foi que eu fiz? Fui nas redes sociais do atleta. Como não consegui uma resposta na rede social do Ricardo Goulart, eu fui na rede social da esposa do Ricardo Goulart. E olha só o que ela colocou aqui nos stories, tá? Olha só aqui, pulando. Pronto, tá aqui, ó. Ela colocou aqui, ó, fake news total. Ricardo segue cheio de saúde jogando beat tênis em SJC. E ainda colocou aqui gargalhadas. E essa daqui é a publicação que colocaram nos grupos do WhatsApp, tá? E aqui ela colocou a foto dele, a cara de quem tá internado em estado grave de saúde e kkkk. Só postei porque recebi muitas mensagens perguntando a veracidade. E eu me pergunto, por quê? Por que de terem tamanha coragem de escreverem e espalhar algo tão maldoso assim? Pois é, gente, é complicado, velho. Como é que uma pessoa perde seu tempo pra fazer uma miséria dessa, cara? Pelo amor de Deus, é a pessoa ser muito ruim, velho. É a pessoa ser muito ruim. Cara, uma mensagem dessa pode matar uma pessoa, velho. Pode matar uma pessoa. Rapaz, não vou nem me alongar porque é revoltante, é repugnante esse tipo de coisa. E agora, pra poder a gente finalizar, bora falar sobre Mercadão da Bola. Tá aqui na página Religião Bahia. Olha a sua informação que ele acabou de trazer, ó. Saindo, o lateral Rian deve ser emprestado ao CRB até o final da Série B. O jogador tem contrato com o Esquadrão até 2026. A informação do Luan, de lá na página Religião Bahia, afirmando que Rian vai ser emprestado para o CRB. Rian, assim, a informação, ela faz sentido. Eu não estou dizendo aqui que... Eu não estou cravando. A informação é dele, lá na página Religião Bahia. Agora faz sentido, né? Afinal de contas, Iago Bordutti está chegando. A gente já tem Luciano Juba, que também pode fazer a função. Tem o próprio Cicinho, que também pode fazer a função. Tem o Rezende, que também faz a função. E o Iago Bordutti deve ganhar a posição. Faz sentido a informação. Mas não é uma informação minha. Estou trazendo aqui pra vocês a informação de lá do Religião Bahia, onde ele fala que o lateral esquerdo Rian vai ser emprestado. Eu perguntei a uma fonte aqui. Deixa eu ver se essa fonte me respondeu alguma coisa. Não respondeu. Se eu tiver alguma novidade sobre essa informação, eu trago aqui pra vocês, tá bom? Por enquanto, é isso. Bom, nação, vou finalizar por aqui. Tamo junto. Você é Bahia? Você está no lugar certo. Fui. Tchau.